ZYB 533, TV Passaponte, canal 32, uma emissora da Fundação Universo. Acidente envolvendo cinco veículos na BR-101 deixa o trânsito lento por uma hora e meia. Menores são apreendidos com drogas em Itaboraí. E no Alcântara, as calçadas continuam quebradas e oferecem uma série de riscos à população. Fica por aí, hein? O Passaponte Notícias está no ar. As eleições no Rio de Janeiro, em outubro, poderão contar com a presença de tropas federais no Estado. A medida está sendo discutida porque diversos candidatos estão impedidos de fazer campanhas em localidades onde há tráfico ou milícia. Além da capital e da Baixada Fluminense, Niterói é uma dessas regiões que apresentam problemas. A Justiça Eleitoral aguarda um pedido oficial do governador Luiz Fernando Pesão. O TRE decide nesta quarta-feira, em sessão plenária, se o reforço será ou não necessário. Um acidente envolvendo cinco veículos na rodovia, por sorte, não deixa feridos. A nossa equipe esteve no local. A terça-feira amanheceu com o trânsito complicado aqui na região. Um acidente na BR-101, envolvendo cinco veículos, três caminhões e dois carros de passeio, deixou o trânsito congestionado por dois quilômetros na altura do piscinão de São Gonçalo. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e, junto com a concessionária Autopista Fluminense, que administravia, tiveram dificuldades para organizar o trânsito. Este jovem, de 28 anos, que dirigia um dos veículos envolvidos no acidente, falou com exclusividade sobre o momento em que houve a colisão. O trânsito parou lá na frente. Aí todo mundo reduziu e parou. Só o caminhão que veio, entendeu? Não sei o que aconteceu. Aí só vi na hora que bateu ali. Segundo testemunhas, um sexto veículo, um Kia Cerato Preto, conseguiu desviar para evitar o acidente, deixando apenas marcas no asfalto. Os outros envolvidos preferiram não falar sobre o susto. Felizmente, ninguém saiu ferido. Uma hora e meia após o acidente, o trânsito da rodovia voltou ao normal. E no meio da tarde desta terça-feira, mais um acidente envolvendo dois ônibus da aviação Ingá deixou o trânsito tumultuado na Alameda São Boaventura, no Fonseca, na altura do bairro Chique. Duas pessoas ficaram feridas, foram socorridas pelo corpo de bombeiros e encaminhadas ao Hospital Estadual Azevedo Lima. A causa do acidente teria sido a falta de atenção de um dos motoristas do coletivo. Solidariedade faz bem, você concorda? O pequeno João Vitor, de apenas dois anos de idade, morador de Icaraí, em Niterói, foi diagnosticado com catarata infantil nos dois olhos e ficou cego. O tratamento para que ele recupere pelo menos parte da visão está sendo feito pelo plano de saúde, mas a família terá que pagar pelas lentes que serão implantadas. E não é barato, não. Quem puder contribuir com qualquer quantia para que o João volte a enxergar, a conta e a agência são essas que aparecem aí na sua tela. Vamos torcer para que tudo dê certo no tratamento desse menininho. Daqui a pouco você vai conferir a apreensão de dois menores com drogas em Itaboraí. Um minuto só. Rádio Mania, Rádio Mania, Rádio Mania. Fez para um lado, eu gobe para o outro e faz gostoso. Rádio Mania, 90,9. No final da noite da última segunda-feira, policiais do Grupamento de Ações Táticas do Batalhão de São Gonçalo prenderam na comunidade da Palha Seca, em Tribobó, um jovem com grande quantidade de drogas. Os policiais foram recebidos a tiros e houve confronto com os traficantes, mas ninguém ficou ferido. Policiais do Patrulhamento Tático Móvel do Batalhão de Itaboraí apreenderam no final da tarde desta terça-feira dois adolescentes envolvidos com tráfico de drogas. Os policiais avistaram os menores ao entrarem na Rua da Lama, na localidade conhecida como BNH da Reta. Com eles, foram encontradas 50 cápsulas de cocaína, 14 trouxinhas de maconha e R$ 60,00 em dinheiro. O caso foi encaminhado para 71DP em Itaboraí, onde foi registrado. A Prefeitura de Maricá voltou a multar as agências do Banco do Brasil e Itaú por demora no atendimento. Os clientes ultrapassaram o limite de 20 minutos previstos na lei municipal. Equipes da Secretaria de Fazenda, do PROCON e da Comissão de Defesa do Consumidor da Câmara Municipal já realizaram três ações de fiscalização. O objetivo é adequar os bancos à legislação do município, que também determina que haja assentos, banheiros e bebedouros com água gelada a toda a população. Denúncias de maus serviços podem ser registradas nos postos do PROCON do centro e em Itaipuassu ou então pelo site E em Niterói, 27 agências foram multadas nesta terça, a maioria por falta de assentos para os clientes. O PROCON já multou mais de 130 agências com a Operação Tio Patinhas. E veja no próximo bloco um flagrante de desperdício. Vazamento de água limpa preocupa moradores da Trindade em São Gonçalo. Em instantes. Chega de bandido pra prender De bala perdida pra deter Eu tenho uma ideia Você na minha teia Chega de assalto pra impedir Seja em Brasília ou aqui Eu te vi da grande ideia Você na minha teia Hoje eu estou na sua... Rádio Mania 90,9 Olá, tudo bem? O Dia do Psicólogo é comemorado hoje, dia 27 de agosto, no Brasil. A data celebra o profissional da área de saúde Responsável por estudar e orientar o comportamento humano Lidando com os sentimentos, traumas e crises das pessoas Parabéns a todos os profissionais dessa área Bom, agora vamos para a previsão? Nesta quarta-feira teremos um dia de pouco sol com muitas nuvens No período da tarde, esse tempo deve virar E devemos ter pancadas de chuva o restante do dia Acompanhe no mapa a previsão para a sua cidade Niterói terá temperatura mínima de 19 e a máxima de 25 graus Em São Gonçalo as temperaturas variam entre a mínima de 18 e a máxima de 25 graus Itaboraí terá os termômetros entre a mínima de 15 graus e a máxima de 24 Já em Maricá teremos temperatura mínima de 18 e a máxima de 24 graus Os alunos da rede municipal de ensino de São Gonçalo Estão recebendo leite de cabra no lugar do leite de vaca A bebida láctea base de leite de cabra Agora faz parte do cardápio oferecido nas unidades da prefeitura A iniciativa pioneira no estado do Rio Está chegando a 104 escolas nessa semana A bebida, que tem sabor de chocolate e de morango Está sendo produzida no município Passou por testes e foi aprovada com louvor pelos estudantes Diferente do leite de vaca A proteína do leite de cabra não oferece risco de alergia Além de ser digerida mais rapidamente Moradores reclamam de um imenso buraco De onde vaza água limpa na rua principal do bairro de Trindade em São Gonçalo A nossa equipe foi até o local e constatou a denúncia Taís Ribeiro A denúncia dizia respeito ao desperdício de água nesta cratera Na principal via do bairro da Trindade em São Gonçalo A água limpa vem sendo desperdiçada há vários meses Enquanto falta água em vários pontos da cidade Aqui na Avenida José Mana Júnior, na Trindade O desperdício não para Morador há 30 anos e dono de um estabelecimento próximo ao local Seu Jorge contou que a prefeitura já esteve na localidade E não resolveu Isso está prejudicando muito o nosso andamento aqui do nosso trabalho Inclusive está arriscado um acidente feio com esse buraco da CEDAE Há quanto tempo esse buraco já está na via? Dois para três meses já Está muito perigoso Eles já chegaram a vir aqui, dar uma solução? Não, vieram aí botar um asfalto por cima e foram embora Aí vazou de novo Assim como o seu Jorge, funcionário de uma empresa de peças de carro próximo ao local Disse que a água é totalmente limpa e está sendo muito desperdiçada Seu João Luiz, esse buraco está aqui há quanto tempo? Já vai fazer três meses e meio e ninguém toma solução Já vieram até o local, tentaram fazer alguma coisa? Já vieram o CEDAE, a prefeitura, mas ninguém toma solução Eles ficam vazando essa água o tempo todo? Direto, e água provial É água limpa? Limpa, limpinha a água Estamos tendo tempos de calor, faltando água e está sendo desperdiçado E não toma vergonha eles Já vai fazer três meses e meio e ninguém toma solução A Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo informou que uma equipe do Departamento de Conservação e Obras Irá até o local ainda nesta semana para verificar a denúncia e tomar as devidas providências Nós vamos entrar em contato com os moradores para saber se a inspeção realmente foi feita O mau estado de conservação das calçadas do Alcântara está provocando acidentes e prejudicando os pedestres que precisam passar por ali A reportagem é de Jonathan Freire Em meio ao maior centro de comércio popular da região metropolitana Pequenos e perigosos buracos atrapalham a vida de quem precisa passar pelo local diariamente Existem irregularidades de diversos tipos Seja por afundamento do piso, reparos mal feitos, pedras que se soltam e não foram recolocadas Além de bueiros quebrados fazem o pedestre correr risco de cair e se machucar E tudo isso em pleno calçadão da rua Iolanda Saad Abusaid E além de todos os buracos que o pedestre precisa desviar aqui no calçadão de Alcântara Ainda existe o risco de escorregar Pois em uma calçada existe uma pequena rampa E segundo comerciantes já causou diversos acidentes Enquanto a nossa equipe fazia as gravações A filha desta senhora tinha acabado de escorregar e cair Ela caiu por causa do ressalto Porque a calçada não é reta, ela é um pouco virada Mas está tudo sob controle Você já viu muita gente se acidentar aqui no calçadão de Alcântara? Várias pessoas caindo aí, principalmente idosos O que acontece aqui? Qual o principal motivo deles caindo? Escorrega, machuca, bate com a cabeça ali naquele degrau Esse degrau também? Também, com certeza Se você ficar muito tempo aí, você vai ver senhoras caindo aí, se machucando E gente nenhuma faz nada A gente chama as pessoas ali para ajudar E uma ajuda, demora a vir para ajudar os pessoal idosos A gente quer ajuda aqui, quer HP, quer ajudar aqui a levantar os idosos Entendeu? São pessoas, mulheres grávidas, idosas e idosos Os funcionários da loja que tem que estar botando sinalização aqui Para que as pessoas não caem Mas já se machucaram Pessoas idosas, pessoas grávidas, mulheres grávidas Senhores e senhoras Isso é a todo momento, vou te dizer mais É de 20 em 20 minutos, pessoas caindo aqui E quando chove, piora? Muita coisa, muita coisa Piora ainda Tapa os buracos com água? Isso, isso aí Aí fica mais difícil as pessoas Ver, né? Ver o buraco, ver o acesso Então, piora E para diminuir o número de quedas Os próprios vendedores ambulantes Jogaram um pouco de concreto na rampa Para servir como piso antiderrapante Antiderrapante aqui Quem providenciou isso aqui Os próprios camelôs que fizeram isso aqui Porque é tombo diário, tá? Semana passada, caiu uma senhora aqui Uma menina aqui com um neném Recém-nascido no colo aqui E bateu com a cabeça no chão um neném Então, tem que tomar providência sobre isso aqui Esse antiderrapante que o senhor diz é o quê? O que é isso daqui? Isso aqui é um concreto que o pessoal quebrou, tá? Quebraram e jogaram esse antiderrapante aqui Justamente para que não aconteça mais isso aqui no Alcântara Tá? Então, uma vergonha isso aqui Uma pouca vergonha E neste trecho do calçadão de Alcântara Onde havia um canteiro Sobrou apenas suas ruínas Que também podem provocar acidentes E por conta do horário Nós não conseguimos contato com a Prefeitura de São Gonçalo Para tentar saber dessa situação no Alcântara Ainda nessa semana voltaremos ao assunto Para dar uma resposta às pessoas que passam por lá A primeira página do Jornal São Gonçalo Traz para você as seguintes manchetes Diz que denúncia lança campanha para capturar acusados de matar PM em Niterói A ação da Prefeitura fecha Cracolândia em São Gonçalo Porteiro é acusado de desviar cargas dos Correios O Passaponte Notícias termina aqui Eu te vejo de novo na próxima edição Até lá Transcrição e Legendas Pedro Negri ZYB 533 TV Passaponte Canal 32 Uma emissora da Fundação Universo E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri A CIDADE NO BRASIL